Será que fechou um pouquinho de solo aqui, né? Vou testar alguns dos drones. Vou começar com esse FIM X8 Mini. E tem mais, viu? Não posso ir longe também não, porque tá lotado de maritaca. E elas vão atacar. Esse daqui tinha problema de gimbal, de controle, de tudo. Aqui eu vou ter que ficar esperto, porque as maritacas vão tentar atacar o drone. Isso é que é foda. Elas estão nas árvores próximas. Olha lá. Lá vem. Lá vem elas. Droga. Elas já sabem que eu tô aqui voando. É uma guerra que eu travo contra elas. Elas esperam eu subir mais um pouquinho, atacam o drone e ficam rachando de rir. Eu vou ter que ir devagar, porque se elas se orientarem a cá, eu desço correndo. E elas vão pra chumbar mesmo. Elas estão em grupo de umas cinquenta. Não dá nem tempo de tentar nada. Mantendo uma altura mais baixa. Que daqui dá pra eu ver elas. Olha lá o correio. Ainda bem que ele não vai vir aqui em casa. Tá no brinquedinho? Ah, eu tô, rapaz. Olha lá, deixa eu mostrar pra vocês o correio. Olha lá. Olha lá. Aí, filma bem isso. Olha lá seu carro. É, mano. Certinho. Agora não tem nada pra mim não, né? Eu não tenho. Que bom, hein? É hora de tarde eu sei que tem. Tem um drone que tá pra chegar, hein? Valeu. Olha lá o cara do correio indo embora. Ali a pretinha me vigiando. Ei, pretinha. É aquela cachorra ali. É, gente. Aqui eu não vou poder ir mais longe do que isso por causa das maritacas. Elas vão voltar e vão atacar. O carro do correio passou ali, deu interferência de compasso, o que é normal. Em relação à estabilidade do gimbal, tá ok. Em relação ao sinal, não deu nenhuma alteração. Aqui realmente, dá pra vocês verem o céu também, né? Vou mostrar todos os ângulos. Um pedaço lá do centro. E vai cair água. Vai cair água. Eu vim aqui testar um dos drones. Aí, o tempo é esse aí. Não vai ter muito o que fazer, não. Então, em relação ao drone em si, o defeito inicial tá resolvido, né? Que era problema de gimbal. Tem nem condição de ir mais longe do que isso, não. Por conta de ataques de andorinhas. E eu tô fazendo esse teste aqui, enquanto eu deixei um macarrão no fogo. Pra que eu possa comer ele. Tá ok, né? É isso aí. Tchau. 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 Tchau.